A deputada Luciane Carminati, do PT, fez uma dupla comemoração na tribuna da Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, a parlamentar disse que está curada de um câncer de mama diagnosticado no fim do ano passado, após tratamento realizado em Chapecó, que incluiu cirurgia e radioterapia. Depois do anúncio, ela recebeu felicitações dos colegas deputados e servidores do Parlamento. Em segundo lugar, Carminati comemorou a sanção do Poder Executivo, a emenda no valor de R$ 10 milhões ao orçamento do Estado para estruturar um programa de apoio às mulheres sem condições de custear tratamento contra o câncer de mama. A emenda foi proposta pela deputada Carminati em conjunto com a bancada feminina no fim do ano passado, ainda quando a parlamentar estava passando pelo tratamento da doença. Agora, Carminati disse que o próximo passo é definir como o programa vai atuar. A partir deste ano, nós temos a tarefa de sentar com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com o governo do Estado e definir quais são as ações que perpassam esse programa. É uma coisa nova, inédita, mas extremamente necessária. Eu tenho certeza que Santa Catarina vai dar respostas mais efetivas também para as mulheres que passam por essa situação. Então, hoje nós temos, na Lei Orçamentária de 2022, R$ 10 milhões destinados à neoplasia mamária em Santa Catarina. Bom, é isso mesmo que a mãe estudada é fechada! Quando a mãe estudada é fechada, ela vai ter mas o corpo humano, a mãe estudada é fechada. Então, agora a mãe estudada é fechada eismo melhora naMP Și Saul e a George Cara, algo ali zero para a chance de se miss se gall thành glue para a vida clotava com os drogas. Obrigado.